O Evangelho de Marcos 12 O Evangelho de Marcos 12 O Evangelho de Marcos 12 E o escriba lhe disse Eu não sei se você já se deu conta Mas tudo que você faz na sua vida Tem bases a partir das quais você age Tudo que você faz é a partir de premissas Que você lembre ou não lembre E você está seguindo a partir dessas premissas a sua vida A gente estudar Jesus, pessoal, é muito importante Tudo que Jesus falou Para que a gente possa ter premissas corretas Aquele que veio do céu Nos traz orientações corretas Que nós devemos seguir Se nós não seguirmos essas orientações Nós não teremos sucesso Se você seguir outras orientações O seu dia a dia Você partir de outras premissas Que não sejam aquelas Diretrizes que Jesus ensinou Você não vai ter sucesso Se tiver sucesso Vai ser um sucesso breve Um sucesso momentâneo Que se tiver sucesso Será um sucesso breve Momentâneo Que terminará logo E agindo em contrário Ou em desacordo Com as coisas que Jesus ensina Você acabará vendo Que você terá Muito prejuízo Muita dor e sofrimento Poderá ocorrer Devido a não agir em conformidade Com tudo o de tão bom Que Jesus com tanto carinho Nos ensinou Então o escriba Perguntou para ele Qual seria o maior mandamento E Jesus disse Esses dois O primeiro Amar a Deus Sobre todas as coisas E o segundo Amar ao próximo Como a si mesmo Amar pessoal É um sentimento Muito nobre Muito elevado Eu não sei Se você já parou Para refletir sobre isso Mas o amor Ele é um sentimento Muito Muito especial É muito mais Do que o gostar Simplesmente Pessoal É A gente vê Exemplos disso Talvez o exemplo Que todo mundo conhece É o amor Da mãe para o filho É um amor Incondicional É um amor Onde ela Ela perdoa tudo As vezes que um filho Faz de erro Não é verdade? Então a gente tem Exemplos Na nossa vida Que a gente pode Ter uma comparação Para ter uma ideia Do que é Este amor Elevado Esse sentimento Tão elevado Que é o amor Amar a Deus Pessoal É uma coisa Da máxima importância Nas palavras de Jesus A gente vê Que devemos amar A Deus E todo o nosso coração Com todo o nosso Entendimento Não é verdade? Com todas as nossas forças E será que a gente Faz isso no dia a dia Pessoal Olha, tudo que eu estou Falando aqui Pessoal É para você Refletir com você mesmo A gente muitas vezes Pensa Não, eu sou Eu sou bom Eu sou legal Essas coisas Eu já faço Mas Se você Você deve Prestar atenção Pessoal E fazer uma reflexão É para você mesmo Está certo? Para você mesmo Para ver se você Está seguindo Essas coisas Que Jesus Está falando Tá certo? Então pessoal Amar a Deus Sobre todas as coisas Será Que Você ama Realmente A Deus Sobre todas as coisas Pessoal A gente gosta De muita coisa Na vida Objetos materiais A gente gosta De muita coisa Eu não vou relatar Aqui tudo Vou citar apenas Alguns exemplos Mas que a gente Tem que citar Dinheiro É tantas pessoas Pessoal Estão entregando A sua vida Para uma coisa Ou para outra Quer dizer Deus Ele não está Num primeiro plano Nem no segundo plano Eu não sei nem se ele está Num último plano Ou se ele está Em algum plano Pessoal Eu tenho a impressão Que muitas vezes Nem se lembra mais Que Deus existe Pessoal Olha Como em certos casos As coisas vão indo Pessoal Então Amar a Deus Sobre todas as coisas A gente precisaria Em primeiro lugar Pessoal Lembrar sempre Que Deus existe Olha que incrível Isso Não Mas é uma reflexão Essa que eu estou falando Para vocês É muito importante Porque no nosso dia a dia Eu tenho reparado Que a gente Imerso Em nosso trabalho Em nossas vidas Em nossas atividades diárias Em todas as coisas Que nós temos que executar E fazer Nossas obrigações E mesmo fora delas Pessoal Muitas vezes nós Acabamos É triste dizer isso Mas nem lembrando Que Deus existe É uma coisa Incrível isso E a gente Acaba já ferindo Esse primeiro mandamento Que é amar A Deus Sobre todas as coisas É incrível Eu fazendo uma reflexão Justamente sobre Esses dois maiores mandamentos E já logo de cara Falar isso Pessoal Que Deus Muitas vezes A gente nem lembra Dele No nosso dia a dia E veja só que coisa A gente está mandando Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a Deus Pessoal É amar O que é correto Amar Os seus mandamentos Nós temos aqueles Dez Mandamentos Não é verdade No antigo testamento Lá que vem Do antigo testamento Não é verdade E aqueles dez mandamentos Então por exemplo São a lei de Deus Então amar a Deus É cumprir Aquilo que Deus Nos determina Que é para o nosso próprio Bem na verdade Então qualquer coisa Que a gente faça Por exemplo Fora daqueles dez mandamentos A gente já não está Amando a Deus Está desrespeitando A Deus Na verdade E vejam este segundo mandamento Amar ao próximo Como a si mesmo Nossa pessoal Meu Deus do céu Como isso É uma coisa Tão assim É A gente vê Tão esquecido É É No Nosso cotidiano Na verdade É Veja bem Amar Olha só Muitas pessoas Inclusive Cometem o erro É incrível dizer isso Mas de não amar a si mesmo Em primeiro lugar Olha que coisa Isso também Muitas pessoas Não se respeitam a si mesmo Não se amam a si mesmo Puxa vida Isso Isso é muito triste Nós temos uma dignidade Nós Somos Filhos de Deus Temos que nos respeitar A nós mesmos Amar a nós mesmos É E A partir disso Também pessoal Na sequência Amar ao próximo Como a nós mesmos Respeitar ao próximo Como a nós mesmos Nós vemos É É Muita Nós não devemos pessoal É Tomar atitudes É Que desrespeitem A dignidade do próximo Assim como você Chora Você sofre Quando alguma coisa Não lhe vai bem O outro pessoal Sofre Igualmente Chora E padece Pelas mesmas coisas Que você padece Então É É É É É Muito importante A gente É É Refletir Sobre 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 a nossa Conduta no dia a dia Será que a nossa Conduta no dia a dia Nós estamos realmente Amando o próximo Será que nós É Estamos realmente Primeiro lugar Respeitando o próximo Né pessoal Primeiro lugar Respeitando Amar É um sentimento Muito elevado E É uma orientação De Jesus Amar ao próximo Como a si mesmo Né E Eu fico Assim Pensando comigo mesmo É É O quanto A gente É É Pratica no dia a dia Esse amor ao próximo É É A A ética O exercício do caráter Pessoal Tudo isso Está embutido E E o amor Seria uma coisa Muito elevada O amor Seria uma coisa Que É É Faria com que a gente É Praticasse Essa ética Essa boa Conduta Com Com o nosso coração Pessoal Seria um ato De vontade De carinho Para conosco mesmo E para com o próximo Então pessoal Fica aí Esta Esta reflexão Que nós devemos fazer É Todos os dias Será que realmente Estamos amando a Deus Sobre todas as coisas Enquanto esse segundo Mandamento de Jesus Amar ao nosso próximo Como a nós mesmos Será que realmente Nós estamos amando ao próximo Como a nós mesmos Nós respeitamos o próximo Nós tratamos o próximo Com carinho Com amor Com respeito Nós estamos É Realmente nos esforçando Para sermos bons Para com o próximo Para sermos amáveis Para sermos educados Com o próximo Para sermos gentis Com o próximo Nós realmente Praticamos isso No nosso dia a dia Porque o ensinamento de Jesus É esse Amar ao nosso próximo Como a nós mesmos Nós Se não fizermos isso Estaremos Desobedecendo a Jesus E é mais do que isso E é mais do que isso Pessoal Não só desobedecendo Nós Não teremos Sucesso nenhum Na vida Não haverá vida Pessoal Não haverá vida A humanidade Tem que perceber Que não há Outro caminho A não ser Seguir Aquilo que Jesus Nos ensinou Qualquer outro caminho Que se siga Não vai dar certo Quem quiser experimentar Por si mesmo E pagar o preço Vai acabar vendo isso Pessoal Como eu disse anteriormente A gente no nosso dia a dia Pelo nosso trabalho Pelo nosso correria Muitas vezes Não observamos As escrituras Por isso é muito importante Pessoal Que você Guarde Algum tempo do dia Para ler Os evangelhos Para fazer uma reflexão Eu recomendaria Para você Uma sugestão Está certo Por exemplo Antes de dormir Não é verdade Antes de dormir Você pode Ler um pouquinho As palavras de Jesus Não sei O quanto você conhece Da Bíblia Mas é assim O Antigo Testamento É antes de Jesus O Novo Testamento É a partir Da vinda de Jesus Está certo O Novo Jesus Nos traz As orientações Para que nós Tenhamos Uma vida digna E de acordo Com Deus Pessoal Por isso É muito importante Que a gente estude Essas escrituras Como eu já disse Em outras Em outras Reflexões Que eu já fiz Eu leio Outros livros E é muito bom Que todos nós Leiamos O máximo de livros Que pudermos Está certo Mas muitas vezes Nos esquecemos De estudar Jesus Pessoal Olha que coisa Incrível Isso Muitas vezes A gente conhece Algumas coisas Que Jesus Falou Mas Não Estudamos Em detalhes A fundo Cada palavra Que Jesus Falou Por isso Essa recomendação Que eu deixo Para vocês Para pelo menos Uma vez por dia Dar uma lida Nos evangelhos Pessoal Especialmente O novo testamento Na verdade Que a partir Da vinda de Jesus Que é um Acontecimento Muito Muito importante Porque Jesus Através do seu Sacrifício Levou consigo Os nossos pecados E as orientações Que ele tem São as orientações Com o máximo Amor Para a gente São orientações Que nós Devemos Seguir Em nosso dia a dia Para que Tudo nos vá bem Para que a nossa família vá bem Para que o nosso bairro vá bem Para que a nossa cidade vá bem Para que o nosso país vá bem Para que o nosso mundo vá bem Pessoal O mundo sofre em aflição Em dores Em tanto sofrimento Em guerras Está certo? E Jesus já veio Aqui na terra Pessoal Já nos trouxe Uma mensagem Uma mensagem Que não está sendo Observada Muitas vezes Pessoal Não está sendo nem Lembrada Na verdade Não está sendo nem Estudada Então Eu recomendo que Todos nós Guardemos o momento do dia Para ler as palavras de Jesus Eu acredito Que se você Cuidar os olhos do dia Melhor ainda Mas especialmente Antes de dormir Fazer uma reflexão Não é verdade? Fazer uma reflexão Com seus filhos Com a sua família Né? É É Ler para os seus filhos O 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 dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas realmente colocar sobre qualquer outra coisa em nossa vida o amor ao Deus, temer a Deus, não é verdade? e amar ao nosso próximo como a nós mesmos assim nós estaremos seguindo as orientações que Jesus nos deu com tanto carinho e com tanto amor, tá certo? muito obrigado a todos, pessoal que Deus abençoe a todos, que Jesus e abençoe a todos e até a nossa próxima reflexão aí, muito obrigado a todos eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brena Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube, associação, sindicato uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade hotel, hospital, emissora de rádio emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo o seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilsonantoniobrena e você encontrará meus e-books por um preço excelente eu nilsonantoniobrena biólogo brasileiro sou autor do livro câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos doze signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook Youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barracelular.html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barracelular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim Nilson Antônio Brena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barracelular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna.